Olha ela aí! E aí, Adolfo! E aí, Alice, tudo bem? Tudo bem com você! Tudo bem, não tô tão preparado assim, igual você, com a roupa atrás de mim, essas coisas, mas estão aí! Pô, isso aqui é uma plaquinha, você compra lá na Imaginário, aqui em BH tem uma loja que chama Imaginário, em São Paulo tem também? Tem também? Aí tem esses para não ver, você troca as letrinhas. Acende a luta, olha! Ficou fera! Meu, gente! Bom, a rainha das lives, com certeza, merecia um desse, né? Então, top demais! E galera, pra quem não sabe, em fevereiro eu já fiz uma live com a Alice, acho que foi uma das primeiras lives que eu fiz, e ela também, e eu sou muito grato à Alice, porque quando eu comecei o canal tava bem pequenininho, eu até pedi ajuda pra ela, pra me compartilhar um pouco, pra conseguir chegar nos 10 mil seguidores, pra ter o swipe up ali e tudo mais, e putz, estamos aí com mais de 30 mil seguidores, então a Alice faz parte disso e sempre vou ser grato em relação a isso, e putz, ela é uma pessoa aí sem igual, ela traz muita alegria pro mercado financeiro, né? Geralmente é meio gelado e tudo mais, ela traz muita alegria e traz muito conhecimento, então, obrigado demais por estar aqui, Alice. Ah, Rodolfo, eu que agradeço, é o seguinte, conteúdo bom, a gente tem que dar a mão junto aí pra poder espalhar, né? E assim, eu que agradeço, foi uma das primeiras lives que eu fiz também, eram os dois pequenininhos na época. É isso aí, pô, isso é top demais, e é muito disso, né? Acho que o mercado, ele é tão pequeno que todo mundo que produz conteúdo tem que se unir pra atacar, e eu acho que tem muito disso, né? A gente conversa bastante com o Julie, com o Rojo, com outras pessoas, e putz, todo mundo é unido, todo mundo um ajuda o outro, porque a ideia é essa, trazer mais pessoas pra cá, porque tem mais de 99% da população aí pra trazer, então, tamo junto, né? Tamo junto! É isso aí. Galera, o objetivo aqui da live foi trazer a Alice, né, já que ela é a expert em IR, e talvez ali a gente passar em classe de ativos, né, Alice? Porque eu vejo muitas pessoas com muita dúvida, tipo, às vezes em renda fixa tem dúvida, furo imobiliário tem dúvida, ações tem dúvidas, opções tem dúvida, então, eu acho que a gente poderia fazer uma batida, assim, quem sabe, e ir por classe, por classe de ativo, falar como que funciona o imposto de cada um deles, e se você puder, evidentemente, depois dar uma dica aí pra galera, né, de tudo que você tem de experiência, às vezes CPF bloqueado, que eu vejo aí, ou mesmo aquelas ações que são isentas aí de imposto, aquelas que são, que têm esse benefício, enfim, acho que vai ser uma pauta interessante aí pra live de hoje. Ô, Rodolfo, você acredita que os sete anões, né, que eu chamo as sete ações isentas, tem uma que já vai, ó, tá saindo. Ah, tô desesperado, eu já liguei pra lá, pra saber, cara, essa isenção vai acabar pra quem já tinha cinco, ou só pra quem comprar a partir do IPO, né, esclarece isso direito, porque o fato relevante não estava esclarecendo, mas tudo bem, vai ficar sete anões antigas, né, sete ações antigas, se acabar a isenção só a partir de uma data, pelo menos pra trás vão ficar sete, pra frente vai quebrar a perna de um anão aí, nós vamos assassinar um anão aí. É loucura. Mas vamos ver, né, essa parte é bem complicada e eu admiro muito o seu trabalho, porque você tem que estar muito atualizada, né, cada dia tem uma coisa diferente, não é, putz, soube agora e vai ser daqui pra perpetuidade, não. Cada dia é uma coisa diferente, eu vejo que você está muito antenado e está sempre ajudando a galera aí com informação. Alice, vamos lá. Renda fixa. Quando alguém compra um título de renda fixa, a gente sabe que não paga imposto quando compra, né, muitas pessoas têm aquela dúvida lá, putz, comprei ações, comprei fundo imobiliário, comprei renda fixa, não paga imposto, certo? Gente, vamos lá. Renda fixa não é o conteúdo que eu falo, porque renda fixa já é tudo retido na fonte, se você bugar, você já conhece as tabelinhas lá, você não precisa calcular, não obrigatoriamente você vai ter que entregar a declaração, você vai ter que analisar sua rede, seu patrimônio. Então, quando fala renda fixa na live, o que que eu faço? Eu vou embora! Eu não falo de tributação de renda fixa, Rodolfo. Está tudo no Google, é muito fácil ser retido na fonte. E sabe uma coisa que eu mesmo descobri por esses dias? Eu tinha um ETF de renda fixa, que chamava Fixa 11, e por ser ETF, eu fui lá pagar a DARF. Mas por ser um ETF de renda fixa, ele é retido na fonte. Acredita? Eu não sabia disso. Olha só, a questão, o que você tem que concentrar é o seguinte, se gerou uma nota de corretagem, naquele formato de nota de corretagem, que tem lá a data do pregão, aí vem a descrição, vem tudo separado. E naquele formato, se gerou nota de corretagem, a tributação é categorizada como de renda variável. Então, esse ETF seu de renda fixa, ele não gerou nota de corretagem? Então, ele gerou nota de corretagem, mas ele cobrou a parte do meu saldo da corretora, o valor que eu teria que pagar de imposto, que é 15%. O IMAB11, por exemplo, que é um ETF de renda fixa também, que é do Itaú, que são para títulos indexados em inflação, eu também já negociei ele justamente para testar, eu comprei e vendi com lucro, e aí ele pegou direto do saldo da corretora 15% em cima do lucro. Eu achei estranho. Rodolfo, eu preciso me atualizar. Vamos lá, como você disse, cada dia é uma coisa nova, né? Eu ainda não tenho nenhum cliente que negociou ETF de renda fixa. Na minha cabeça aqui, a separação era exatamente, gerou nota de corretagem, é você que tem que calcular, que você está falando aí, é uma puta novidade, você vai ser um grande case para mim para poder dar uma estudada e tal, e gerar esse conteúdo. A nota é para mim, antes de a gente pedir para ele a nota de corretagem, me manda seu extrato também para eu dar uma olhada, porque eu preciso estudar isso e tal. Porque o que acontece? A partir do momento que eu tenho os clientes aqui da contabilidade, é skin the game, eu consigo saber a tributação, eu estou vendo as compras, eu estou vendo as vendas, estou vendo aí a própria sete anões, se o cara teve prejuízo nos sete anões, ele não pode compensar em lucro tributável, não. Então, são coisas que, como a gente vai vivenciando no dia a dia, eu vou buscando as informações para estar fazendo certo para os meus clientes. Eu não peguei nem um cliente de ETF de renda fixa, você vai ser o meu primeiro! Claro, eu pego isso. Então, é o Fixa11, que é o ETF que é da Mirai. Fixa11. E o Imab11, que é o ETF do Itaú indexado à inflação. Mas depois eu te mando certinho lá as notas de corretagem, tanto de compra quanto de venda, e a gente faz esse trabalho aí em quatro mãos e produz conteúdo aí para essa galera, porque acho que essa conversa aqui é a grande ideia essa, trazer conteúdo e agregar em conhecimento. Sim! E a gente tem que estar sempre procurando a informação, igual eu falei, o negócio da síntese, eu tive que ligar lá para perguntar, é a partir do IPO ou é antes, né? A gente nunca está munido de todas as informações, a gente está sempre aprendendo, por isso que são ótimos esses collabs, né? Essas informações. Então, gente, na hora que a gente for gerar conteúdo, se vocês apareceram com alguma coisa que a gente não sabe, não se preocupe, a gente vai procurar saber. É isso aí, galera. Nós somos humanos, nós erramos também, e putz, acho que é um trabalho muito de tanto nós quanto de vocês também em conjunto, tá? Nós não somos deuses nem nada disso, a gente erra também e vocês nos ajudam bastante com muita informação. Então, vamos lá. Renda fixa? Partiu. Agora a gente vai... Isso aí. Agora vamos para a porta mais larga que eu conheço no mercado financeiro e que eu particularmente entrei, que é o day trade. Como que funciona a tributação para day trade? Em ações, em derivativos, enfim. Vamos lá. Day trade, você tem que pensar o seguinte, ele é um braço do seu corpo e cada dedinho é um tipo de mercado. Então, se você negocia no day trade ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, isso tudo no day trade, você vai somar para você chegar no seu resultado total do mês de day trade. Então, tem muita gente que fala, ah, eu posso compensar prejuízo de índice com mercado de dólar, posso compensar opções com ações. Cara, se está no mesmo bracinho, ó, se são os dedinhos do mesmo bracinho, você pode sim compensar e aí você vai chegar no resultado de day trade do mês, vai bater os prejuízos de day trade do mês anterior, se ainda assim for positivo, aí você vai pagar 20%, é o seu IR devido. Antes de pagar ele, aí eu já vou pular para swing trade, posso, Rodolfo? Claro, como você? Antes de pagar ele, você vai no outro braço, que é o swing trade, e faz o mesmo raciocínio, ações, opções, tempo, futuro dólar, futuro índice, soma tudo do swing trade, sendo positivo, abate o prejuízo do mês anterior, se ainda assim for positivo, você joga 15%. Então, nesse ombro eu tenho 20% de day trade, nesse ombro eu tenho 15% de swing trade. Antes de pagar a DARF, você abate o IRRF, dos dois, tá? Não importa se é de day trade ou de swing trade, você abate todos os IRRFs, só então você preencher a DARF e pagar ela. Então, tem muita gente que às vezes confunde isso e separa muito as tributações. E, na verdade, você tem que separar os cálculos, porque a DARF, ela é uma só no mês. Ah, posso pagar mais de uma DARF no mês? Até pode, mas aí, por exemplo, teve um direct que eu recebi antes de ontem, de um rapaz, foi a primeira vez que eu pensei nessa situação, porque você vê que loucura, tem 11 anos que eu trabalho com o Espaço Live para as loucas, né? E a primeira vez que eu vi alguém falar isso, ele falou assim, Alice, eu fui fazer a DARF separada de fundos de investimento imobiliário, porque fundos de investimento imobiliário não tinha a perna. Aqui, ó, cadê? É a perna. É outro membro do corpo que você não pode misturar, entendeu? E aí, o cara foi fazer a DARF de fundos de investimento imobiliário separada da de swing trade. Aí, a DARF de fundos de investimento imobiliário deu menos de 10 reais, ele não conseguiu pagar a DARF, porque a receita não aceita. Então, na hora que alguém perguntar, posso fazer DARF separada, eu vou falar, não, não pode, porque se der menos de 10 reais, você não vai conseguir pagar a DARF por operação. É uma DARF por mês abaixo de todos os IRRFs. Resumo, day trade 20%, swing trade 15%, fundos de investimento imobiliário é 20% independente de ser swing ou day trade, lembrando que cada membro no seu quadrado não tem como misturar. Balança? Show de bola. Agora, Alice, vamos lá. se uma pessoa comprou ações... A cara tá com um rio de rio aqui, peraí, um, dois, três. Só tô vendo as carinhas rindo aí. Claro, subiu uma perna do nada no negócio, faleceu para ter kid, claro que eles vão rir, não tem jeito. Bom, Rodolfo, o cara nunca mais vai esquecer que fundos de investimento imobiliário é separado de swing trade, day trade, pronto. Nunca mais, toda vez que pensar em for imobiliário, já vem a perninha da Alice. Tipo isso. Não, se eu precisar tirar a cadeira e fazer uma voadora que vocês entenderem, eu faço o teu passo, gente. É isso aí. Agora, vamos lá, Alice. Se uma pessoa entrou em um swing trade, comprou uma ação a 10 reais, comprou 500 lotes dela a 10 reais, depois comprou mais 500 a 20, e no fim ele vendeu tudo a 30 reais com lucro. como que ele faz para calcular tudo o que ele fez aí? E isso foi superior a 20 mil reais, por exemplo, né? Só para contextualizar que ele tem que pagar os 15%. Excelente pergunta. Primeira coisa que tem que fazer é toda vez que você compra um ativo com datas diferentes, com preços diferentes, tem que fazer o custo médio de aquisição. Mas é média ponderada, tá, galera? Então, a primeira compra que você fez aí foi qual valor? Foi... É que eu não sei se você vai passar de 20 mil para pegar os... É, não, foi 10, 20, 30. Você comprou o primeiro papel a 10, aí você comprou o mesmo papel depois a 20, tá? E se você tiver comprado 100 a 10 e 100 a 20, o custo médio vai dar 15, certo? Você vai ter 200 papéis a 15 reais. Mas, se você tiver comprado 100 a 10 e 200 a 20, seu custo médio já não vai dar mais 15, por isso que tem que fazer a média ponderada, tá, gente? Ai, a Liz, quem é que é média ponderada? Google aí, se você pulou sua aula de matemática, você tem que ser o melhor amigo do Google, meu amigo, porque se não está gravado na caixola, o Google te ajuda. Então, toda vez que fizer compra, cálculo da média ponderada do custo de aquisição, lembrando que nas compras você soma as taxas. Então, por exemplo, esse valor que ele falou de 10 reais, vamos supor que, na verdade, a cotação era 9 e ele pagou 1 real que é a soma de emolumento, corretagem e liquidação. Aí sim, a compra foi 10. E da mesma forma, a compra de 20. Vamos supor que ele pagou 18 e 2 reais foi a soma de emolumento, corretagem e liquidação. Então, beleza. Das compras, tem entendido? Compras, soma. Beleza. Aí, o seguinte, o caboclo fala, vou vender essas ações. Tá, você já calculou o custo de aquisição pela média ponderada, aquela é a sua carteira, tá? Vamos naquele exemplinho de 100 a 10 e 100 a 20, que aí a gente sabe que o custo de aquisição é 15. E aí, você vendeu a 30. Quando você vende a 30, qual foi o seu lucro unitário? Ó, esse 30, vamos lembrar também, tá? Na verdade, essa venda de 30, vamos supor que ele vendeu a 32, porque 2 reais foi a soma de emolumentos, liquidação e corretagem. Nas vendas, abate taxa, tá? Então, se você vendeu a 32 reais o título e você teve 2 reais de despesas de taxa, na verdade, você vendeu a 30, né? Porque 2, você teve que, você não recebeu, já te foi descontado, tá? Então, só lembrando, nas compras, soma, nas vendas, abate. Faz aí, Rodolfo. Nas compras, soma. Soma, aí fala assim, Ah, tem o, tem o, tem o, compras e soma. Compras e, e na venda, a outra, não abate. Na venda, abate. Ó, só não vai ter perninha aqui, não, tio, sou muito grande pra tocar a perna pro ar, viu? Pelo amor de Deus. Não, esse é fácil, nas compras, soma, nas vendas, abate. Vou criar um hip hop desse aí, ou então o rock das compras, soma, nas vendas, abate. Ninguém vai ser legal. Então, é o seguinte, somou as compras a taxa, fez o custo médio ponderado, das vendas, você abateu as taxas, chegou na sua venda líquida, você simplesmente vai subtrair um do outro, tá? Então, se você vendeu a 30, a venda líquida, o seu custo médio foi 15, você vai ter um lucro de 15 reais por unidade. Aí que vem essa questão que o Rodolfo falou, tá? Então, foi, por exemplo, 100 ações, né? 15 reais a unidade, vai dar 1.500 de lucro. 1, 15, 1, 2, 1.500 de lucro, isso mesmo. Esse lucro, caso o total de vendas, fosse abaixo de 20 mil, que no caso não é, né? Passou, tá 30 mil aí o total de vendas, se fosse abaixo, ele seria um lucro, e aí tá só informar na declaração anual, não precisa pagar a DARF. Mas, foi mais de 20 mil reais por mês, então vai ter que pagar 15% é o seu IR devido desse valor, lembrando que antes de preencher a DARF, abater o IRRF, que foi o imposto que você já pagou involuntariamente, já lhe foi descontado, já lhe foi surupiado, surupiado, existe essa palavra? Alguém fala, aí surupiou esse IR de você, sem você ver, tá? Mas isso é legal, tá? A corretora tem que fazer isso, é uma obrigação dela. E aí você abate o IRRF antes de preencher a DARF. Agora, Alice, conta pra galera qual que é o papel do IRRF, conta o papel do IRRF. É Fifi Fofoquinha. Eu chamei ela de Fifi Fofoquinha, gente, pelo seguinte, a corretora, pra ela ser regulamentada, ela é obrigada a reter esse IRRF. A culpa não é da corretora, mas ela fica intitulada de Fifi Fofoquinha, porque ela desconta esse IRRF das suas vendas, 1% pra day trade, 0,005% para swing trade, entrega isso lá pra Receita Federal, vinculada ao seu CPF, e aí a Receita Federal tá de olho pro seu CPF, porque ela tá vendo que você operou na bolsa. Por isso que a gente fala que 1 real tem que entregar a declaração nova, porque a Receita já sabe que você tá operando e tá lá, só esperando a sua declaração pra ver os resultados. É isso aí, galera. Então, é um baita dedo duro. Você vê que é um valor tão pequenininho, você fala, nossa, que impostinho, né? Mas, na verdade, ele é só a ponta do iceberg. Ele é um meio de fazer um track aí pra, se você fez a operação e não declarar, o leão te pegar, né? E o leão, quando pega, não é legal, né, Alice? Você conhece um pouquinho, né? Não, não é. Não, o CPF bloqueado é o pinta picada. Gente, você vai transferir no banco e você não consegue. Você vai passar seu cartão e não aceita. Você vai renovar a assinatura e não funciona. Cada pessoa relata uma coisa. Teve um aí que relatou o passaporte e não conseguiu renovar o passaporte, perdeu a viagem. Então, tem, assim, inúmeros transtornos que você não quer pra sua vida para ter CPF bloqueado, mas, pelo amor de Deus, gente, não sai da renda variável por isso, não. Porque, pensa comigo, olha só, menos de 1% de população investe em bolsa. Você já é um privilegiado, né? E, se você está obrigado a fazer a bendita declaracional, que eu chamava de bendita, né, Rodolfo? Naquela época a gente chamava ela de bendita? Já. A bendita é veia. A bendita é veia, gente. A bendita declaracional, bendita. Vem de coisas boas, tá? Mas, ó, em fevereiro ela era bendita. Em abril ela já estava maldita, já. Porque o tanto se trabalhou até aquela época, né? Fala a verdade. Cara, muito trabalho nunca é maldito. É sempre bendito. Maldito são só coisas ruins na vida. Na bolsa não tem nada, nada, nada de ruim. Porque a tributação de bolsa não tem nada de ruim. Primeiro lugar, você só vai pagar imposto se você está com lucro e lucro acumulado, galera. Não existe uma tributação no Brasil que acontece isso. Se você tem uma empresa e essa empresa teve um prejuízo aí no mês, você vai pagar o imposto do mesmo jeito. No prejuízo ou no lucro. Na bolsa não é assim. Você vai compensando os prejuízos anteriores. Você só vai pagar quando, de fato, você está tendo uma performance positiva aí no decorrer da sua jornada inteira como investidor. Então, o imposto da bolsa é uma coisa legal. Quem tem DARF tem que pregar na testa, sair, emoldurar. Está dentro da primeira DARF! É, com alegria. Sai andando para DARF. Imagina a pessoa andando meio ali da São Paulo, ele está aí, bebendo com a DARF pregada na testa. DARF no mercado financeiro de renda variável é coisa boa. Declaração é coisa boa. Você já é um privilegiado. É até o momento ali de você analisar o seu patrimônio, de analisar os seus investimentos. Então, vamos enxergar com boas utilidades, porque renda variável... não tem como mais crescer na renda fixa, né, Rodolfo? Tem? Acabou, né? Não. Não. Porque, cara, a gente está em uma renda fixa de 6% ao ano e que tende a cair ainda. De forma global, está muito baixo a renda fixa. Estados Unidos está em 2,25. Europa, Espanha, Portugal, taxa zero, Dinamarca, Suécia e mesmo Japão tem taxa negativa. Então, a gente está no mercado aí que está muito líquido e as taxas de juros tendem a cair ainda mais. Então, se quer ganhar dinheiro, está suscetível a ganhar mais dinheiro, vai ter que se expor a renda variável e se quer estar em renda variável, tem que estar com a contadora da Bolsa porque vai ter lucro, né? Pensa em longo prazo aí, porque vai acompanhar alguns para a Bolsa e vai ter boas técnicas, depois vai lá na contadora da Bolsa, a contadora da Bolsa vai pegar e vai ajudar a fazer a Dark e é isso, né? É um ciclo muito bom e benéfico aí para todo mundo. E, até mesmo falando nessa parte de ações, o que eu acho interessante, eu particularmente tenho empresa, o Vamos para a Bolsa é uma empresa. Se o Vamos para a Bolsa tiver problema, além de perder a grana que eu coloquei nele, eu posso perder grana do meu CPF, né? A grana faz parte do... Eu faço parte da empresa, né? Agora, quando você investe em ações, o máximo que você pode perder é zero, é o valor que você investiu, né? Então, se ela for aposta, ela ficar endividada, prejuízo e tal, você só pede o valor que investiu. Então, bolsa é vida. É, eu falo assim, eu considero assim, os melhores investimentos que você pode fazer, se você tem uma excelente ideia de negócio, né? E você acha que vai dar certo, você vai empreender e tudo. Cara, investe nisso, investe em conhecimento, abre sua empresa, quebra a cara, fecha, abre e tal, não sei o que. Lembrando que tem o risco não só do capital que você investiu, você pode perder muito mais. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Se der certo também, às vezes você vai tirar 20% líquido, 30% líquido, se for uma empresa boa, enfim, né? Mas aí você fala, não, eu não tenho meus dotes administrativos e eu vou querer investir na empresa dos outros. Que aí é a bolsa de valores, aí o risco é menor, porque o máximo que você vai perder é o seu capital investido. Agora, eu sou ambos, né? Eu tenho a minha própria empresa e eu invisto na bolsa assim como o Rodolfo. Aí a gente faz um mix aí legal, né, Rodolfo? Isso aí, tem que balancear. Não dá para correr muito risco na bolsa e muito risco no próprio negócio, né? Senão é uma dupla renda variável. Então, tem que dar uma equilibrada aí na parada. É loucura. Então, vamos lá. A gente passou renda fixa, você deu aquela esquivada. Falamos aí de day trade, falamos de ações para a swing trade. Fundos imobiliários é uma parada que está crescendo para caramba, né? Tem mais de 300 mil pessoas que estão investindo em fundo imobiliário. É um baita investimento que eu vejo crescer ainda mais aqui no Brasil. Lá fora, os REITs são enormes e aqui no Brasil só tende a crescer. Como que funciona fundo imobiliário para a galera? Porque tem duas formas de você ganhar, né? Uma com os dividendos mensais e outra com a valorização da cota e aí cai o ganho de capital. Então, explica, por favor, para a galera essa diferença e como que eles são tributados ou não neles. Legal. Fundos de investimento imobiliário ele tem ali os rendimentos mensais que é como se fossem dividendos. Não tem IR, tá? Você que tem um imóvel físico que comprou e que está lá alugado você está pagando imposto de renda em cima dele você está sofrendo risco do inquilino não pagar dinheiro de implência você está ali tendo a depreciação do imóvel já os fundos de investimento imobiliário não. Seu aluguel está lá todo mês ele pode variar um pouco mas varia pouco, né? Rodolfo, normalmente essa variação não é muito grande em relação aos fundos que você tem e não tem IR esses dividendos mensais. But tudo tem um but, né? Mas se você vender as cotas com lucro tá? Lembrando que você pode sim compensar prejuízos de fundos de investimento imobiliário de meses anteriores então se você vendeu com lucro o mês e encerrou com lucro porque tem neguinho que é maluco a pessoa fala assim Nossa senhora fiz uma venda agora ele já lucrei já não sei o que e tudo ele já quer pagar dá que nem espere encerrar o mês né? E aí durante o mês às vezes ele vai fazer uma outra operação de fundos de investimento imobiliário e ter prejuízo então calma galera tem que esperar fechar o mês você vai ver se todos os resultados de vendas de fundos de investimento imobiliário do mês foi positivo se foi positivo confere se você não tem prejuízos acumulados de meses anteriores se tiver abate aí você vai pagar 20% sobre o lucro não tem 15% em fundos de investimento imobiliário tá? Ele é sempre 20% e não tem a isenção dos 20 mil de venda que ela é só para ações swing trade não entra também em fundos de investimento imobiliário Show de bola E Alice tem o mercado de fundo imobiliário tá muito aquecido como subiu bastante o número de pessoas lá dentro então os fundos estão sempre emitindo novas cotas aí porque é um meio deles se capitalizarem e comprarem mais empreendimentos mais dívida imobiliária no caso do fundo de papel e tudo mais e tem muita subscrição e o que eu vejo é que muitas pessoas às vezes recebem esse direito de subscrição eles conseguem vender ele no mercado secundário mas eles não sabem como que declara IR deles você pode falar para eles por favor posso demais a conta gente venda de direito de subscrição independente de qualquer título que seja às vezes é um direito de subscrição de uma ação ou direito de subscrição de fundo de investimento imobiliário pelo fato de ser um direito o imposto de renda IR é 15% ai Alice mas é uma venda de direito de subscrição de fundo de investimento imobiliário beleza você não está vendendo o fundo de investimento imobiliário o ativo de fundo de investimento imobiliário você está vendendo um ativo um outro título uma outra negociação que não enquadra nos 20% ou menos mal né gente mas bom que você vai pagar 15% sempre e Alice mas é 15% em cima do que? vamos lá em cima do lucro qual foi seu lucro? a venda total que você não pagou nada então é outra dúvida comum que as pessoas têm ah mas eu vou pagar sobre o valor da venda não é sobre o lucro? sim é sobre o lucro qual foi seu custo? zero então qual foi seu lucro? o total da venda clareou? show de bola sensacional agora vamos deixar os imóveis um pouco de lado vamos para outra classe de ativo ETFs tem aí os fundos de índices de mercado tem borra 11 tem IVVB 11 tem vários ETFs que estão aí no mercado é um mercado muito grande nos Estados Unidos mas 25% de todo o volume financeiro dos Estados Unidos vem de ETFs que são fundos passivos que a galera gosta de investir e aqui no Brasil a gente tem todos esses que eu citei como que funciona o imposto para eles Alice? o ETF ele entra nos bracinhos 15% para swing trade 20% para day trade o que você tem que ficar atento que as pessoas às vezes confundem é que ETF não tem a isenção dos 20 mil e você pode sim compensar eu acho que vou ter que incluir o sexto dedo porque eu falo ações, opções, termos futuro dólar futuro índice ETF vou ter que virar seis dedos sabe aquelas pessoas que amam malia que nascem com seis eu vou ter que ser aproveitar que você tem freja que é a Daniela Sicarelli só que é do pé ah é do pé que ela tem então acho que vou fazer assim deixa eu tentar maquiar aqui aí o pessoal fala que isso eu tenho seis dedos então o ETF ele entra nesses dedinhos ele é o meu sexto dedo aqui que existe mas que não aparece tá gente então você pode compensar o ETF com ações, opções, termos do dólar futuro índice desde que seja swing trade show de bola agora para a gente continuar aqui acho que é bom a gente saber se todas as mais de 100 pessoas que estão assistindo estão gostando então quem puder deixar um joinha alguma coisa um coraçãozinho algum incentivo para a gente saber se isso está legal ou não por favor isso com certeza vai nos ajudar bom então acho que a gente passou já que você falou quem está gostando vamos fazer uma brincadeira da pose bora sabe fazer a brincadeira da pose bora bora galera é o seguinte estamos aqui tirando todas as dúvidas de tributação e precisamos que o Instagram entenda de que essas dúvidas estão ajudando vocês vários joinhas aí no comentário very good muitos corações subindo também mas a gente quer fazer uma outra parada que é o seguinte nós vamos fazer uma pose e vocês vão dar um print na tela subir no story de você e marcar o vamos para a bolsa e me marcar nós vamos selecionar aí os melhores para poder repostar pode colocar um chapéu em mim pode colocar um chifrinho no Rodolfo você tem que namorada Rodolfo? vai pôr chifrinho não sei acabei com você não põe sei lá põe uma cartola nele ou então simplesmente frita e escreve lá olha lá gente a água eu quero poder desse cadê o meu? quando você vai para São Paulo dou para você ou quando eu for vai para BH então é o seguinte nós vamos fazer a pose prepara o dedinho para printar um põe agora Rodolfo um dois três e já ainda bem ainda bem que você não saiu com a perna porra já pensou? ah não não peraí vou fazer a precoce não peraí volta volta agora vou fazer Rodolfo vou fazer um dois três e já peraí pronto eu acho que assim não tem como vai ficar mais engraçada ó mas não esquece gente vocês tem que subir nos stories de você marcar o vamos para a bolsa e me marcar senão a gente não recebe para repostar não adianta mandar a foto via direte só print não sobe nos stories e marca a gente isso aí a gente vai repostar e é isso né além de trazer muito conteúdo também isso é algo aí para enfim ter umas piadas aí e alegrar um pouco o dia de vocês né trazer a Alice é certeza de alegria vocês me veem mais sério nos stories e tal quando traz a Alice não tem jeito né e algo de família viu galera não é só a Alice não a família inteira dela é assim é sensacional é verdade ele conhece a minha prima gente a minha família é do baraco-baco mesmo é incrível então vamos lá a gente falou de ações falou de ETFs falando de fundos rompiliários swing trade day trade opções é que o roxo não está aqui né mas vamos fingir que eu sou roxo eu sou o cara do pozinho como que funcionam as opções Alice vamos lá opções vai entrar na regra dos bracinhos 15 e 20 pode compensar com os dedinhos beleza as maiores dúvidas de opções elas são em relação ao prêmio né que você recebe ou o prêmio que você pagou quando a opção vira pó que a pessoa fala meu Deus do céu e aquele prêmio que eu paguei mas não fui exercido o que que acontece prejuízo gente só contabilizar como prejuízo em um dos dedinhos e somar com as operações de swing trade se for swing trade ou de day trade se for day trade tá da mesma forma se você recebeu o prêmio haja notificação do celular aqui senhor se você recebeu o prêmio e essa opção virou pó a pessoa do outro lado ali não teve o exercício você não precisou entregar ações não precisou nada disso o que que vai acontecer esse recebimento de prêmio é um lucro e como opções não tem isenção dos 20 mil vai ser tributado conforme o bracinho 15 se for swing 20 se for day trade tem uma outra dúvida comum de opções essa aí essa aí vai bugar o povo não sei galera vocês conhecem de opções aí não vou deixar pra responder porque essa eu sei que pro público do rosto se eu falo eles entendem e mesmo assim eles bugam se o pessoal que não for de opções vale nem a pena falar eu passo um pouco mas algo muito complexo pra galera e eu não falo muito a respeito não mas quem tiver dúvida depois sobre opções chama a Alícia lá no direct que ela é muito solista pra tá ajudando aí todos vocês bom eu acho que a gente passou por todos os ativos mais relevantes no mercado financeiro não sei se você tem aí ou quer falar de mais algum ativo interessante pra gente abrir pra perguntas aí da galera quero quero falar de ativos desinteressantes que o pessoal tá perguntando gente opções binárias criptomoedas forex eu não domino tá a minha especialidade é só bolsa de valores brasileira estou me preparando para atender bolsa americana que investe em Nasdaq hoje eu não tenho um programa ainda que faz os cálculos automáticos e fazer na munheca fica muito artesanal dá muita margem de erro mas esses outros ainda não estou no projeto de atender até porque a legislação não é muito clara criptomoedas até saiu agora alguma instrução normativa que tá deixando mais claro mas ainda não é meu foco eu quero antes atender investimento no exterior porque de fato eu quero atender aquilo que eu acho na ordem de bons investimentos que eu considero aí já é uma questão de valores de princípios meus tá por mais que eu sou contadora não dá pra abraçar o mundo dos investimentos todos eu vou abraçar aqueles investimentos que eu faço que é B3 investimento no exterior que em breve se Deus quiser vou estar abrindo minha conta na corretora e já investindo no exterior também porque hoje eu não tenho você tem Rodolfo? sim tenho conta lá na Avenue e funciona muito bem viu pois é rapaz muito bem mesmo é é bem bom pra foi a Avenue que me ligou? foi né acho que a Avenue me ligou e falou pra mim fazer os conteúdos também nada de patrocínio tá gente nada de eles só falaram assim ai começa a falar mais de tributação que o pessoal tem muita dúvida nem precisa mencionar gente então eu quero pra eu falar o que eu gosto de fazer investir ver lá como é que vai ser fazer os meus próprios cálculos né pra gente poder explicar tudo certinho é o famoso skin the game eu tive lá sexta no evento foi vi o Taleb conversei com o Roxo até o Bruno o Bruno Perini tava por lá também conversei com ele foi muito legal e o próprio Taleb falou tá tendo todos aqueles dobramentos do Brexit lá na Europa e tudo mais e ele falou eu só vou comentar sobre isso se eu tiver comprado ou vendido em bondos da Europa se eu não tiver com skin the game naquilo nem falo a respeito porque do que adianta eu opinar se eu não vou conseguir ganhar ou perder com aquilo então acho que é muito disso aí que você tá de fato falando você vai começar a falar sobre o imposto lá fora quando você tiver skin the game e tiver fazendo as operações que fica muito mais fácil né uma coisa você tá na teoria outra coisa você tá na prática ali falando aquilo que você fez com a sua carteira né com certeza eu nem sabia que ele tinha se posicionado assim não mas é a forma que eu gosto de posicionar porque aí eu falo com segurança eu sei exatamente quais são os eventos que podem acontecer os problemas os erros comuns né porque aí de fato meu conteúdo vai ser um conteúdo de valor né porque vai ser um conteúdo conciso pra vocês verem nós começamos a live acabei de aprender uma coisa e tem 11 anos que eu faço tem um monte de clientes a gente tá sempre aprendendo imagina você falar de uma coisa que você não faz que você não investe né eu nem tenho clientes hoje do exterior não atendo eles ainda eu quero eu fazer mesmo eu sentir errar comigo errar comigo acertar fazer meu programa direitinho aí eu começo a atender esse público eu sou bem dessa teoria mesmo eu prefiro perder um dinhinho aí eu podia pegar e tá fazendo ali mais ou menos eu prefiro perder um dinheiro me organizar melhor e fazer a coisa certinha show de bola Alice agora vamos lá ano que vem a gente tá caminhando pro fim desse ano né e no início do ano que vem já começa a correria pra ver as questões a questão do imposto de renda pra declarar do ano que vem e tudo mais o que que você hoje aconselha a galera pra ir fazendo enfim deles já irem vendo mês a mês o que já fizeram pra trás desse ano e já ir ali contabilizando as coisas ou deixa como bom e velho brasileiro pra amar sua vida do ano que vem o que que você tem de dica pra galera ó se a gente fizer como velho e bom brasileiro você vai ser 99% da população que não investe em bolsa tá então a gente nem é brasileiro tá eu vou criar uma nova nacionalidade agora essa nova nacionalidade vai ser investidores de bolsa brasileiro gente não acumula cálculo é mensal você tem que fazer os cálculos todo mês ai mas eu só comprei calcula o custo médio de aquisição e deixa a sua carteira anotada ali já atualizada ai mas eu vendi menos de 20 mil e foi lucrezento calcula anota porque lá na declaração anual você vai precisar informar isso e outro se você não calcular vai que você vendeu mais de 20 mil e vai ter IR o IR vence a data no último dia útil do mês seguinte as operações então se você não calcular todo mês às vezes você vai ter um IR pra recolher vai deixar passar e vai ter que pagar juros e multa o que mais? prejuízo ah esse do prejuízo tem que falar é muito importante tem gente que está com prejuízo e ai o que a pessoa faz? tem gente não a maioria a pessoa que está com prejuízo fala ah eu estou com prejuízo não quero entregar nada não quero calcular nada não quero fazer decoração anual o cara está desanimadíssimo a hora que está com prejuízo meu povo é a hora que tem que mais firmar o corpo que pertence a pessoa investidora pelo seguinte se você não calcular o prejuízo e informar ele na declaração anual você vai correr dois riscos não na verdade você vai correr um risco e você vai dar uma puta mancada o risco é o seguinte a Receita Federal vai bloquear seu CPF achando que você está ganhando maior dinheiro porque você não informou o prejuízo na declaração ela só vê o IRNF Rodolfo ela só bebeu ela não vê o seu custo de aquisição e ai você não informa na declaração anual o seu resultado ela acha que você está ganhando bloqueia o seu CPF com o risco de chegar na sua linda humilde residência de investidor uma cartinha com já uma notificação e já uma multa para pagar uma data preenchida de um valor que você nem ganhou e que se você receber não paga só retifica é a primeira vez que vocês vão ouvir o contador falar se recebeu da Receita não paga a Receita está arbitrando um valor qualquer ali e a outra coisa que é a puta mancada então esse é o grande risco a puta mancada é a seguinte na hora que você começar a ter lucro você não vai poder compensar você não informou na declaração anual então tem que calcular todo mês não importa se é prejuízo não importa se é lucrezento não importa se foi só compra já calcula todo mês paga a DARF todo mês se tiver não vai pagar a DARF em atraso você está na renda variável você vai ganhar dinheiro você vai ficar rasgando dinheiro com os juros e multa sai da renda variável então vai embora vai embora sai que esse mercado não é processo você não está conseguindo pagar a DARF em dia e grava mesmo você está precisando evoluir aí dos seus controles para você entrar na renda variável e fazer os seus controles então o controle é mensal tem que fazer na declaração anual é simplesmente transcrever tudo que você já fez de controle de resultado mensal não vai alterar em nada na declaração anual suas informações de bolsa por quê? porque a tributação já ocorreu durante o ano de janeiro a dezembro na declaração de março e abril você vai informar os resultados referente ao ano anterior maravilha um banho de conteúdo aqui para todo mundo deixa eu ver se tem acho que putz cobriu muita coisa aqui para a galera até o que a gente não pensava em falar que eu vou falando acho que foi muito legal conseguiu pegar todas as classes de ativos bom aqui está beleza galera se alguém tiver algum tipo de dúvida coloca aí no boxinho de perguntas ou aí mesmo nos comentários para a gente pegar aqui pegar umas três perguntas aí para a gente fechar isso daqui deixa eu pegar aqui fechar isso daqui não finalizar esse momento lindo especial dessa live maravilhosa de tributação Alice na declaração de IR consigo restituir uma parte dos 20% do day trade não não consegue gente lucro o lucro que você paga a DAF ali dos seus investimentos durante o ano das suas operações durante o ano não tem restrição nenhuma a única coisa que você consegue é o IRRF que você e passa que você der , que isso o isso depende do que o que aí dá o Você perde a restituição do IRRF de Day Trade. Então, as únicas restituições que você pode ter referente à bolsa quando o ano encerra são os IRRFs. O de Swing Trade na própria declaração, o de Day Trade via PerdeComp. Show de bola. Alguém falou que tá... Eu tô com o ganho no mês no Day Trade, tenho que pagar o IRRF. Depende, se ele tá com prejuízo nos meses anteriores, ele pode bater. Aí, se ainda assim o ganho for superior aos prejuízos dos meses anteriores, aí é que você vai pagar o IRRF. Show de bola. Bom, eles falaram que deu uma travada na sua última explicação aí, eu não sei se foi aqui ou se foi. Aí. Mas, enfim, depois eu vou pegar essa live aqui e se a Alice permitir, eu vou desframilizar ela no YouTube. Eu acho que tá bem informativa e acho que vai ajudar bastante a galera. Se, evidentemente, a Alice permitir isso daí. Depois tem como... Permite? Você pediu a gente... Ah, não! Ah, não! Cara, né? Não sei. Sempre vamos perguntar, né? Uma moça aí de mais de 100 mil seguidores, não é assim, né? Colocar a imagem dela ali, né? Tem que pedir permissão, né? Olha, se eu não tivesse maquiado pelo filtro da Kylie Jenner, se tivesse muito feio, eu ia falar, não, só por questões de estética, porque por questão de conteúdo, quanto mais espalhar o meu conteúdo aí pra ajudar os investidores, tamo junto. Isso aí. Bom, acho que tem uma dúvida bem recorrente de dobramento de ações. Banco Inter fez dobramento, Magazine Luiza fez dobramento, algumas ações aí fizeram desdobramento. Como que o investidor atua nesse sentido, se ele for vender, por exemplo, após o desdobramento, as ações? Galera, é o seguinte, você imagina que você tá com uma nota de 50 reais, e aí você vai lá na padrão e fala, tem como você trocar por 5 de 10? Aí o cara tem. Você entrou com 50 reais uma nota na padaria e saiu com 5 notas de 10 reais. Você não tá nem mais rico e nem menos rico. Só mudou a quantidade e o valor limitado. Desdobramento é isso, tá? É como se você estivesse trocando uma nota grande por notas pequenas. E na hora que você for vender, você tá com notas pequenas, você vai bater das notas pequenas, né? Então, se você for usar essas 5 notas de 10 reais ali, é aquilo que você tem em mãos agora. Ora, esquece a uma nota de 50, porque ela desdobrou para 5 notas de 10 reais e calcula em cima tudo das 5 notas de 10 reais. Maravilha. Show de bola. Galera, um banho de conteúdo aí, Alice, como sempre, muito afiada e trazendo informações muito relevantes. Alice, queria agradecer demais por você estar aqui. É uma honra. Putz, segunda live ainda com você. Muito bom. Aqueles conseguem fazer uma, aqueles conseguem fazer duas. Então, sensacional. Eu vou deixar essa live disponível aí para a galera. Depois eu vou colocar ela lá no YouTube e passo, inclusive, aí para você para a gente compartilhar e difundir esse conteúdo, porque eu acho que é muito relevante. Quem tem dúvida, galera, se ficou ainda alguma dúvida de R e tal, vai lá no perfil da Pondora da Bolsa. Ela é sempre muito solista para ajudar todos vocês. E a gente vai ver essa questão aí juntos do ETF de renda fixa, tá? Pode ser que seja um novo conteúdo aí para que vocês saibam também. Com certeza. Rodolfo, eu que agradeço a oportunidade e o convite. Adoro o seu trabalho. Adoro você. Acho você sensacional. O cara do bem que, de fato, quer ajudar aí os investidores. Conteúdo bom, com ética. Não fica falando de coisa aí que não acredita. Então, eu acho isso muito importante. E eu queria fazer um pedido para a galera aqui, gente. Eu fiz o post dessa live lá no meu Instagram. Quem gostou da live, quem aprendeu alguma coisa, você acha que isso te agregou? Vai lá nesse post e coloca. Pô, rodou, né? Marca lá. Vamos para a bolsa. Pô, a live foi boa e tal. Adorei e tal. Escreve lá para mim o que você mais... O que mais te impactou no aprendizado dessa live. Até para eu entender qual tipo de conteúdo que eu posso gerar mais. Então, não se esqueçam. Subimos stories marcando a gente e ir no último post e comentar lá para mim. É isso aí. Galera, obrigado por todos que assistiram aqui. Mais de 100 pessoas aí, simultâneas e tudo mais. Agora quer um pouquinho mais. Valeu demais, Alice. Mais uma vez, valeu. Obrigada, Rodolfo. Beijo, gente. Parabéns para vocês aí que estão buscando conhecimento de tributação de renda variável. Vocês são loucos. Muito bem. Só os loucos, pensem. É isso aí. E desculpa, viu, galera. Se ficou um pé para cima, outro para baixo. Alice é assim. Então é muita alegria. É verdade. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, Rodolfo. Valeu. Tchau. Até mais.